Uma massa de 100 gramas É conectada a duas molas ideais Aqui que começa a originalidade A autenticidade da questão do EPG Ela colocou uma coisa diferente Só eu conseguir fazer essa linha reta Que é diferente do que se costuma ver Você tem ali uma mola Você tem aqui uma mola E a massa presa a essa mola E você vai brincar com questões de MHS Aqui ela foi a primeira Nada disso Mas é raro O que ela fez aqui? Ela vai colocar duas molas Ela vai colocar a massa presa Entre duas molas Assim Vamos continuar lendo Está conectada a duas molas ideais Uma à sua direita e outra à sua esquerda Aqui é o que eu desenhei Aí ela mudou um pouco a ideia Mas você vai ver que vai mudar só um detalhe Mas você tem que interpretar Para ver que era esse detalhe Aí depois fica tudo igual Trocando só esse detalhezinho Em cada equação Mas são as mesmas equações Vai ter um extra Inicialmente Nenhuma mola está distendida E cada uma é paralela Ao eixo horizontal Como eu desenho aqui Não está totalmente paralela Mas imagina que esteja E elas estão em repouso Estão de boa Ninguém está puxando Ela não está sendo nem comprimida Nem esticada Essas molas aí A massa é deslocada Então É 10 centímetros A partir do ponto de equilíbrio E deixado oscilar Então ele chega aqui Ela 10 centímetros para cá Por exemplo Isso é para lá também Aí o que vai acontecer? Vou colocar outra cor Essa mola aqui Por exemplo Seria comprimida E essa aqui Acabaria sendo esticada Está certo? Está aqui Ele deslocou Aqui 10 centímetros Aí o que ele faz? Esticou essa 10 centímetros E comprimiu essa 10 centímetros Quando ele faz isso Correto? Tá E aí solta E ela começa a oscilar MHS É um MHS também O que vai mudar? Vamos ver Considerando que a constante elástica De cada mola Cada mola É 2 vezes 10 ao cubo Ou 2000 newtons por metro E desprezando Efeitos dissipativos Ou seja Efeitos dissipativos É o que a gente considera Para ter um MHS Não ter dissipação Continuar ali Constantemente Assinale o que for Correto 01 A amplitude de oscilação É 20 centímetros Isso aqui não precisa nem olhar Para a mola Que são duas molas A mudança que vai causar Basta perceber Que se ele chega 10 centímetros para cá O que vai acontecer É que vai ir 10 centímetros Para lá e para cá E a oscilação Gente É contada a partir Do ponto de equilíbrio A amplitude Perdão Se ele deslocou 10 centímetros para cá E aí depois Ele vai 10 centímetros Para cá Vai chegar para cá também Não quer dizer Que a amplitude É 20 centímetros A amplitude Se conta a partir do ponto de equilíbrio De cada vez Quando essa mola Aqui também está fazendo Também está fazendo Uma força Para a direita Então elas não se anulam Na verdade Quando o objeto Está aqui Na extensão máxima Que foi onde eu soltei Ele aqui Ele estava com Forças se ajudando Um F dessa Mola Somado ao F Dessa mola Uma empurrando E a outra puxando As duas para a direita Tá Então Quando o objeto É 10 centímetros A força total Não é nula Não É 2F Onde F É a força elástica Por uma certa Pela compressão De 10 centímetros Então a 02 Também está incorreta 04 O sistema oscila Com uma frequência De 100 Hz Aqui que é importante Que eu vou falar Talvez seja a parte Mais difícil Mas com essa Já responde 4816 Para achar a frequência Eu vou ter que lembrar Que ela é o inverso Do período Por quê? Porque o período De um sistema Massa-mola É uma equação Bem batida Que aparece muito Inclusive na UEPG 2π Raiz de m Sobre k Mas espera aí O que eu faço Com k Se tem duas molas Aí que está Você faz o k Equivalente Lembrem exercícios De associação de molas Cai na UNIRV Cai na UEPG também Quando você tem molas Associadas Agora a pergunta é Essas duas molas Quando estão ligadas A uma de cada lado Elas estão em série Associadas em série É que nem resistor Vamos colocar aqui Associação em série Ou paralelo Acho que essa era A parte mais difícil Dessa questão Associação De molas Vamos lembrar Eu gosto de memorizar Assim Eu sempre tenho Na cabeça A de resistor Que é a que mais cai Resistor em série Soma as resistências Resistor em paralelo Aí faz produto Sobre a soma Ou Quando foram todos iguais Um sobre a quantidade Na mola Assim como nos capacitores É só trocar Em série É aquele Um sobre K equivalente É um sobre K Ou seja produto Sobre a soma Ou é o K sobre N Vamos colocar aqui Série O desenho da associação Em série De mola Seria algo assim Você tem uma mola Aí você para ela aqui Aí tem um ganchinho Você prende uma outra mola Aqui E aí aqui Você prende o objeto Isso é uma associação Em série de mola O que acontece Você tem um K Que é a constante elástica Equivalente Digamos que essa aqui Tenha K1 E essa aqui K2 E pode ter mais Kn Pode ter quanto você quiser A associação em série É aquela Que você usa A equação que você usa Para a associação de resistores Em paralelo Porque eu falei que troca Não é um sobre r equivalente Na verdade Eu nunca ensino essa No resistores em paralelo Eu falo Quando são duas Produz sobre a soma Quando são N iguais Você pega o valor de uma E divide pela quantidade Mas aqui eu vou colocar Porque aquelas duas São consequência dessa aqui Seria 1 sobre K1 Mais 1 sobre K2 Mais 1 sobre Kn E assim vai Associação em série Agora A associação em paralelo Vamos aqui De molas Seria algo assim Tem uma mola aqui Outra mola aqui Digamos Outra mola aqui E assim vai Pode ter infinito E tem um objeto Preso aqui Nessas 3 molas 3 não Michael, eu pus 3 pontinhos Pode até ser mais Digamos que essa aqui Tenha K1 K2 K3 Não, Kn E aí o que acontece A equação aqui Você lembra A de resistores em série Que é só somar Então K O que é o equivalente Do resistor? Eu não ensino Que é como se eu tirasse Todos aqueles E colocasse um único resistor Que com aquela resistência equivalente Puxasse a mesma corrente Sob a mesma DDP Aqui é a mesma coisa Como se trocasse todas as molas Por uma única mola E a K equivalente É a soma Dos Ks parciais Como que agora Em qual desses aspectos Em qual desses tipos de associação Encaixa isso aqui Que é uma de cada lado A primeira vista Você pode se enganar E achar que Como está tudo linear Assim como aqui está tudo linear Só que aqui é horizontal Achar que está em série Mas não é O fator Que você tem que checar Para ver se a associação Em série ou paralelo É a força Ou pode ser a força Alguns fatores Na associação em série A força Que está puxando Uma mola É exatamente A força Que puxa A outra mola Tá E o x Então a força Resultante Aqui Puxando o bloco Para cima Seria o f Resultante É igual Ao f1 Que é igual Ao f2 É a mesma força Que se propaga Porque ela está em série E assim vai A força é a mesma O que soma aqui O x Resultante Ou x Equivalente Que seria a distensão Total É a distensão De cada uma das molas Mas o fator mais importante Você pode checar aqui É O fato da força Tá É o fato da força Já em paralelo O que você tem A força Total Sobre o corpo Que é a força resultante De todas as molas É a soma Das forças Parciais Então Meio que o k Segue o que as forças Fazem Não exatamente Porque aqui é igual Você pode falar que é igual Mas Isso é a ideia É a mesma ideia É a ideia Que você tem que pensar Aqui O f Resultante Ou f Equivalente Diria que Seria o f1 Mais o f2 Mais o f3 Ou seja É como se elas se unissem E o k Tivesse É como se tudo fosse Uma mola muito mais rígida Porque precisa de muito mais peso Para fazer esticar Já que isso aí vai dividir por ela Você precisa de muito mais peso Para fazer Que haja um x grande E observe que o x Equivalente Que seria o x total aqui É igual É igual x1 É igual x2 O que uma distende A outra distende igual Porque fica aqui na horizontal Puxa igualzinho as duas As três E assim vai Igual xn Então se você quer identificar Mesmo que não esteja Nesse desenho clássico Que às vezes está Eu digo Olhe pela força Se a força Resultante Sobre o corpo É a soma Das forças das molas Então o k É a soma É paralelo O k É a soma É paralelo Se A força Resultante É No corpo É única É uma É só é uma força Ela vem de uma mola Que está conectada em outras E outras É Uma única força Então Ela está em série Aí o k É equivalente A essa equação aqui Ou as que eu ensino Em resistor Que é Quando são dois diferentes Produtos sobre a soma Quando são n Iguais Pega o valor de um d São todos iguais E divide por n Que nem eu falo Em resistor Em paralelo Beleza Então Essa associação A grande sacada Dessa questão Que eu achei que é difícil Porque eu mesmo Como parí Fiquei assim Será que é sério Ou paralelo Eu fui pensando Pensando E isso é o fator Determinante Como a soma A força resultante Sobre a massa É a força dessa Mais a força dessa Então você tem uma associação Aqui em paralelo É equivalente A uma associação Em paralelo Portanto O k equivalente É a soma Dos k Nesse caso Eles são idênticas Então é k Mais k Vai dar 2k Sendo que o k É 2 vezes 10 ao cubo Então é 2 vezes 2 vezes 10 ao cubo Ou seja 4 vezes 10 ao cubo Newtons por metro Então agora Eu posso usar Na equação Como se fosse Uma única mola Puxando Essa massa Então na hora de calcular O período Aqui eu tenho Como são duas Como que eu coloco Eu tenho 1k Não tem k1 e k2 na equação Eu tenho 1k Você tem que trocar Pelo k equivalente Como se tudo fosse Uma mola De 4.000 newtons por metro E não Duas de 2.000 newtons Tá certo? Então agora Eu vou atrás do período Tudo isso que eu estou fazendo Aqui é para 0,4 É para o item 0,4 Vamos lá Período Ah, o pi Eu vou trocar por 3 Por quê? 2018 barra 2 As informações extras Que não tem Que servem para várias questões Mas nem são tantas Assim na verdade Estão no início Da prova de física Eu acabei não colocando Porque são muitas E aqui por exemplo Eu só uso essa De que pi é igual a 3 Então eu vou trocar Pi por 3 Porque está No início da prova 3 A massa 100 gramas Só que tem que passar Para SI Para dar a frequência Em hertz Então eu tenho que achar O t em segundos O período em segundos Vou jogar aqui No 1 sobre t Gramas Quando eu vou fazer Para quilogramas Eu divido por mil Então vai dar 0,1 Vou colocar aqui 10 elevado a menos 1 100 gramas É 0,1 quilogramas 10 a menos 1 quilogramas Pelo k Que é o k equivalente Que é 4 Vezes 10 A menos A 10 ao cubo 2 vezes 3 Vai dar 6 E aqui eu vou ficar Com uma raiz só Aqui é como se tivesse 1 Está implícito 1 sobre 4 É 0,25 1 está aqui Sobre 4 aqui Potência de mesma base Você mantém a base E subtrai Os expoentes Está certo? Subtrai os expoentes Então fica 10 a menos 1 Dividido por 10 ao cubo É 10 Menos 1 Menos 3 Dá menos 4 Beleza? Aí fica 6 A raiz quadrada De 0,25 É 0,5 Porque 0,5 ao quadrado É 0,25 10 a menos 4 O que você faz? Você pega o expoente E divide pelo índice Lembra que quando não tem nada Escrito aqui na raiz É a quadrada Está implícito um 2 Então você pega o menos 4 Divide por 2 Então fica 10 elevado A menos 2 6 vezes 0,5 Vai dar 3 Vezes 10 a menos 2 Eu vou ter 0,03 Segundos É um período bem Pequenininho Está oscilando bem rápido 0,03 segundos Pronto Agora eu vou fazer a frequência Aqui Vai ficar 1 Sobre 0,03 Como ele correspondeu 100 O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100 Em cima e embaixo Para ficar bem claro Que realmente o valor Não é 100 Hz Se eu multiplicar por 100 Em cima e embaixo Eu tenho que é 100 Dividido por 3 Hz Então a frequência É 100 sobre 3 Vai dar 33 3,3,3,3,3,3 Então não é 100 Hz É 100 sobre 3 A 0,4 está fora Vamos para 0,8 A frequência angular do sistema É 200 adiante por segundo Bom, agora que eu tenho A frequência Lembrando que frequência angular É um nome confuso Eu não gosto desse nome Mas você pode ver aqui Pela unidade de medida Se bem que já teve questão Da UEPG Em que ele trocou A unidade de medida E era o erro da questão Que até o valor estava certo Mas aqui você vai ter que confiar Se você não lembrar O que é frequência angular Frequência angular Não é a frequência Que está acostumado a ver É o ômega, tá? É a velocidade angular Tem autores Que são de frequência angular Para mim isso confunde muito Com a frequência Propriamente dita Mas tudo bem Uma é frequência angular Outra é frequência Mas frequência angular É a velocidade angular É o ômega Então vamos lembrar aí De movimento circular uniforme O ômega Lembra? Lá de MCU É 2π Sobre T Lembra que o π Eu falei que pode trocar Por 3 Essa questão Porque está lá No início da prova de física Nas questões de física Dessa etapa aí 2 vezes 3 Sobre o T Que é 003 O que eu vou fazer? Eu vou de novo Multiplicar por 100 Aqui vai dar 6 vezes 100 Vou colocar aqui Por que quantificar por 100? Para tirar esse 003 Ficar mais fácil Establar com o inteiro Quem conhece sabe Que eu gosto disso Dá 600 em cima E 3 embaixo Pronto Agora ficou fácil Se não é 600 por 3 Dá 200 O que? Usei tudo no SI Então a velocidade angular Ou frequência angular É radianos por segundo Que é o que ele falou Finalmente uma correta Não tinha nenhuma até agora A primeira correta é 08 E finalmente a 16 Falar a energia potencial máxima Do sistema Veja bem Eu posso aqui fazer duas maneiras Eu posso usar o K equivalente Como se existisse apenas uma mola E ela vai ser máxima Quando ela estiver comprimida De 10 centímetros Eu estou imaginando Que é uma única mola Com um K equivalente De 4000 N E ela comprimida De 10 centímetros Então o jeito seria esse Ele fala da energia Potencial máxima Quando está esticado O máximo Ele quer 10 centímetros Para um lado ou para o outro Então você pega A energia potencial elástica Lembra que é KX quadrado Sobre 2 Um jeito Esse que para mim É o mais rápido É colocar aqui 4000 No K Pegar o K equivalente O X É como se fosse tudo Uma mola distendida De 10 centímetros Cuidado que não é De 100 centímetros Que é uma mola Mantenha o X A distensão é a mesma Para todas as molas Então fica aqui 10 centímetros Tem que converter para metros Porque aqui está em joules Convertendo para metros Você divide por 100 E fica 0,1 Eu prefiro 10 a menos 1 0,1 É o mesmo que 1 vezes 10 a menos 1 Lembrando que o X está ao quadrado Não esquece do quadrado Sobre 2 Só que eu vou mostrar Outro jeito Para quem se desesperou Porque eu usei Eu sou o K equivalente Então a energia potencial Eu vou colocar aqui Elástica Vai ficar 2 vezes 10 ao cubo E o 10 a menos 1 Levado ao quadrado Vira 10 a menos 2 Então aqui vai dar 10 a menos 2 Corta o 3 aqui Porque você mantém a base E soma os expoentes Que é 3 somado com menos 2 É 3 menos 2 Vai dar 10 da primeira E aí você vai ter a resposta 20 joules Que é o que ele afirma lá Inclusive está correto Qual que seria o outro jeito Professor? Me segue aqui Um jeito Sem usar o K equivalente Era você pegar A energia acumulada De cada uma das molas E somar Pega de uma mola De cada vez Então você pega A energia potencial Elástica De uma única mola Que seria o K De uma mola Com o X De uma mola Ao quadrado Sobre 2 A única diferença aqui É que o K Vai ser 2 mil Em vez de 4 mil Está pegando de uma mola só E depois faz o que? Multiplica por 2 Porque a outra mola Vai ser a mesma coisa É o mesmo K É o mesmo X Só que uma esticando A outra é comprimindo Mas é o mesmo X Então aqui a gente já viu Que é 10 centímetros É 10 a menos 1 metro Eleva ao quadrado Divide por 2 Tá? Chamar isso aqui 1 A energia potencial Acho que é 1 Que é da mola 1 Da primeira De uma das molas Aqui vai dar de novo 10 ao cubo Com 10 a menos 2 Corta, corta Aqui vai ficar 1 Então aqui vai dar 10 joules Acumulado Em uma das molas Então Com a energia potencial Elástica Total Vai ser a energia potencial Elástica Vou colocar aqui Na mola da esquerda Por exemplo Que é a da esquerda Ele colocou uma esquerda Outra direita Vai ser a energia potencial Da mola da esquerda Somado Com a energia potencial Elástica Da mola da direita E elas são idênticas Estão com a mesma Distensão Uma comprimida E outra esticada Então é 10 de uma Mais 10 da outra E claro Como os dois métodos Estão corretos Se chegou No mesmo resultado De 20 joules Acumulado ali Nas duas molas Então Ele falou que é 20 joules 16 correto 16 com 8 Você tem 24 E assim